Olha lá, o DJ deu uma louca no DJ, galera. Ele tá remixando do outro lado. Mas pouca gente mostrou ou reparou que essa plataforma parece que não troca só uma planta. Ela troca a cor de duas plantas. Olha aqui, ó. Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Olha lá, os dois ficaram laranjas. O outro tem que cor. Todos, todos. Vai, 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 vai. Galerinha, olha esse bug. O DJ está fora da mesa, galera. Não, olha isso. Olha isso. Tem alguém invisível pra você. Hã? Tem alguém invisível pra você. Gente, que bizarro, galera. Eu saí e entrei, mas... Continua. Continua. Que bizarro, galera. Então com essa imagem... Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal... Vamos jogar! Só mamãe não joga, galera. E no vídeo de hoje de PKXD, nós vamos... O que nós vamos fazer? Nós vamos lá na praça levantar algumas teorias, vamos brincar e vamos simular algumas coisas. E vai que alguma coisa acontece nesse vídeo e vai entrar pra história. Vamos ver o que acontece. Né, Felipim? Sim. Vamos falar aqui. Estou gravando. Opa. Gravando. Aqui. Estou gravando, minha querida. Muito bem. Opa. Vamos tirar uma selfie aqui. Olha lá, Felipim. Alguém vai tirar a selfie, hein? Vou ficar paradinho aqui. Deixa eu até... Ficou paradinho aqui no DJ. Hã? Paradinho. O que que é isso? Já tô até fazendo um oizinho aqui. Meu papai tá com sono. Tadinho. Vou dar um coração. Beleza. Já dei um coração. O que que aconteceu? Meu papai tá com sono. Tadinho. Minha câmera tá dando bugada. É, sua câmera tá bugada e você tá bugada. Olha, olha. Hã? A minha câmera tá bugada. Eita. E se eu tentar ser DJ? Posso tentar aqui pra ver o que acontece? Ah, ele não funciona. Funciona. Ele funciona. Olha lá, deu... Nossa, que bug generalizado que deu, cara. Deixa eu tentar. Não chora. Olha lá, o meu não quer ir. Olha lá, o seu DJ tá ao contrário. Não, deixa eu ver aqui. Não, não tá. Não, mas pra mim aqui tá, entendeu? Ó, que eu tenho. Olha lá, não vai. Olha lá, burrou aqui. Top. Olha lá, olha o DJ. O DJ tá do outro lado da mesa, galera. Não. Que massa. Não, não. Não, sim, mas pra tela aqui tá... Olha lá, que engraçado. Olha lá, o DJ deu a louca no DJ, galera. Ele tá remixando do outro lado. Que que é isso? Tá, Benitinho, é o seguinte. Vamos lá na praça, então? Vamos lá. Vamos andando. Sua casa vai encher, cara. Porque a galera vai andar no mundo. Vai olhar sua casa abalada. Não, eu tô saindo por cima. Vou andar de cima. Não. Sigam-me. Sigam-me os bons. Vamos lá pra praça, Felipinho. Só sigam com os bons. Só sigam os bons. Vamos lá. Nós somos bons. Ó, molhei meus pés no mar. Olha lá. Nós somos bons, mas não somos bombons. Bombons. Ó, galerinha. É o seguinte. Vamos falar algumas coisas sérias aqui agora. Ó, tem uma pessoa sentada lá. Beleza? Ó, tem essa plataforma aqui que a gente já sabe. Todo mundo já sabe que troca de cor, certo? Mas pouca gente mostrou ou reparou que essa plataforma parece que não troca só uma planta. Ela troca a cor de duas coisas. Ó, aqui, ó. Eu vou pisar nessa plataforma. Hã. Trocar de cor daquela planta e aquela. Exatamente. Ó lá, ó. Agora eu vou pisar nessa daqui, ó. Deixa eu vir aqui. Pisei. Ó, tem duas, né? Estou gravando. Eu não posso agora. Tiago, vamos lá. Ó, vou vir aqui. Eu vou pisar. Ó, mudou. Duas vezes a cor. Nossa, três vezes a cor. Olha lá. Se ficar pulando, ela muda muito. Ó, eu vou pular aqui. Ó, ali eu vou tentar mostrar os dois, né? Os dois. Aí eu vou vir aqui. Pum, pisem. Olha lá. Ele muda a cor, galera. De dois. Hã? Pisei. Você pisou? Ah, os dois ficaram com a mesma cor. Opa, peraí. Os dois ficaram com a mesma cor? Sim. Então, agora é a questão. Porque se você pisar nesse daqui, vamos supor, eu quero colocar todos da mesma cor. Não dá, mas... Não dá. Olha lá. Eu acho que vai ter que fazer uma sequência de cores que você tem que descobrir. Então, também tô achando, galera, que pode ser. Não sei se tá liberado agora. Ou vai ter uma atualização que isso vai acontecer. Não sei. Pode ser que aconteça agora também, né? Talvez seja uma sequência de cores que você tem que colocar. Ou tentar colocar uma coisa impossível. Todos na mesma cor. Exatamente. E seja, talvez se colocar todos na mesma cor de roxo, seja uma ilha nova roxa, se colocar todos de amarelo, seja uma ilha nova amarela. E se colocar todos de roxo claro, meio rosado, seja uma ilha roxa rosada. Uma ilha roxa rosada. Tá. Não, pode ser, pode ser. Ele comprou? Legal. Mas ó, a grande questão então, Filipinho. Pera lá. Como que a gente vai colocar todas as plantas da mesma cor, se quando a gente pisa em uma plataforma, se quando a gente pisa numa plataforma, troca a cor de duas. Então, por exemplo, se eu conseguir essa daqui e essa... Olha lá. As duas estão na mesma cor. Olha lá. As duas estão laranjas. Agora, se eu tentar colocar... Cadê? Olha, só tem duas. Ah, não. Tem a outra. A outra tá roxa. Ih, já mudou a cor. Tudo, olha lá. Olha lá. Tudo laranja, certo? Ah, agora eu vou tentar colocar aqui lá a laranja. Se eu pisar nesse... Tá tudo roxo. Tá tudo roxo. Tudo. Estava. Estava. Porque a galera pisou. Meu Deus do que... Estava tudo da mesma cor. Vixe, Maria, hein? Porque daí, ó. Porque se eu piso nesse, aquele que eu tinha deixado igual vai mudar também. Se eu piso nesse, todos aqueles que eu tinha deixado igual, ele vai mudar também. Porque vai mudar esse e esse. Olha lá, ó. Tudo laranja, né? Opa. É. Saiam da briga da porta. Agora tá tudo roxo. Sério? Tudo roxo. Peraí, deixa eu vir na bola. Na bola. Tudo roxo. Sim, tá roxo. Não, não aconteceu nada. Ah, ficou tudo roxo, galera. Sim, era assim que eu tinha falado que ia ficar. Será que a gente consegue tentar deixar tudo laranja? Eu acho que eu vou pisar aqui, vai mudar tudo para rosa. Se eu pisar aqui, vai mudar rosa, rosa, laranja. Ai, meu Deus. Se eu pisar aqui. Se eu pisar aqui. Ué, que que é isso? Primo. Gente, parece que eu vi alguém flutuando. Gente do céu, dá uma olhada nesse bug, Felipe. Olha lá. A pessoa tá sentada no ar, galera. Que que é isso? Se eu pisar aqui, o que acontece? Se eu pisar não, se eu sentar. Não dá. Não consigo sentar, galera. Olha lá. O Halloween acabou, mas os bugs sinistros e tenebrosos continuam, galera. Que que é isso? Que que é isso? O que? O que? Onde que ele tá sentado? Então, teoricamente, tá sentado no banco, né? Vai tá flutuando. Pizarro, galera. Pra mim, ele tá sentado normal. Sério? Mas do outro lado. Aí, ó. Nossa, pra mim tá pisado. Olha aqui, olha aqui. Pra minha tela. Eu vou sentar também. Tirei uma fotinha aqui. Meu Deus! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Pra mim, eu e o Bássaro estamos normais. Que engraçado, galera. Fica aí, não sai não. Não sai não. Peguei a sala. Estão atravessando. Estão atravessando. Estão atravessando você. Nossa, que top. Olha lá, o outro sentado também. Olha lá. Tá todo mundo louco, galera. Pera aí. Será que vai... Olha aqui. 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 Ah, ele saiu. Não, sai da frente, Thiago. Deixa eu mostrar, Thiago. Não, Thiago. Tá bom. Quer que eu tenha uma selfie? Tirei uma selfie do Thiago, galera. O Thiago tá com a máscara de gatinho. Olha lá. Que engraçado. Sim. Beleza. Já tirei uma foto, meu querido. Agora, deixa eu tentar tirar uma foto aqui, galera. Cadê? Não, Thiago. Mãe, cadê você flutuando? Ah, agora não. Você saiu? Sim, eu tinha saído de uma pronta. Ai, meu Deus. O Thiago não quer deixar eu tirar foto, galera. Pera aí. Deixa eu tentar tirar a foto aqui. Pum, pum. Tirei. Tirei. Ah, o Felipinho tá flutuando, galera. Salve aí. Eu tenho pra ver ele flutuando também. Hã? Eu tenho pra ver o outro flutuando. Que top. Meu Deus, o outro já flutuando mais pra frente. Olha a impressão minha. É, ele tá flutuando ainda. Olha lá. Gente, que aberração. Eu vou sentar no banco do outro lado. Vai, senta lá. Vamos ver o que acontece. Que loucura é essa, galera. Eu vou sentar no outro. Agora eu quero tirar a selfie, seu doido. Tirei o outro. Já perdi o outro. Beleza. Deixa eu ver. Mostra que bug mais louco. Aí, alguém tá na frente, Felipinho. Pera aí. Não, 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 não. Pera aí. Cadê? Onde você tá? Aí. Ó, agora eu vou tentar tirar a selfie. Se essa pessoa deixar. Olha lá. Ó. Nossa, que aberração. Que que é isso? Vou pegar a folha. Eu vou tirar a bola. Salve aí, salve aí, salve aí. Ó, então, é o seguinte. Continuando aqui. Se eu piso aqui, eu queria tentar deixar tudo laranja. Ó, agora tá tudo roxo. Cadê o outro? O outro tá rosa. Ai, ai. Eu tô sentado aqui na boa, de boa, na lagoa. Bugado na lagoa, de boa, de pedula. Ó, se eu pisar aqui. Pisa em outra plataforma, Felipinho. Vamos tentar deixar tudo laranja. Olha aí. Você tá flutuando de novo, é? O laranja tá... Vai lá, corre. Isso. Clica aí. Pera aí, deixa eu ver. Esse aqui tá laranja. Tá laranja. Aí só falta um. O duro que se eu... Fica aí, fica aí. Não sai daí. Não sai daí. Não, Felipe, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Laranja, laranja e arroz. Pera aí, laranja, laranja. Fica aí, fica aí. Não sai daí. Se eu clicar nesse daqui, o que acontece? Aí ele muda. Mesmo com você... Roxo, 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 roxo. Deixa eu dar um oi aqui, pro amiguinho. Eu acho que tem a rosa. Beleza. Agora eu vou tentar clicar nesse daqui. Pum, pisei nele. Vai mudar pra... É, roxo, 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 roxo. Nossa senhora, bagunçou. E roxo. Tá. Se eu clicar junto com você. Claro, roxo, claro e roxo. Roxo e claro, roxo. Vou mandar um coração pro amigo aqui. Vou. Tá, agora eu vou pisar nesse daqui. Deixa eu ver. Tá. Nossa, como é que faz pra deixar tudo laranja? Tá vendo? Você pisa em um, altera dois, galera. Tá direito ou tá esquerda? Nossa. Posso ficar tudo laranja? Hã? Posso ficar tudo amarelo? Ah, então, ó. Pera lá, tem dois amarelos. Se eu pisar nesse daqui... Errou, quer ver? Porque ele vai mudar também. É. Ah, ai. Roxo, roxo, roxo. Agora ficou tudo roxo. Agora ficou tudo roxo, galera. Eu acho que só dá pra mudar tudo roxo. Será? Não dá pra deixar... Agora eu vou juntar... Pisar... É lá, laranja, laranja. Só falta aquela laranja. Vamos ver, vou ficar aqui. Não consigo ver aqui. Ah, eu fiz em outro. Opa, opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, mudou um. Olha lá. Ah, eu não acredito nisso, galera. Laranja roxo. Não, ficou tudo roxo. Hã? Ficou tudo roxo, agora não tá mais. Só faltou... Tá. Pera aí, vou pisar aqui. Vamos ver. Se eu der um pulo... Ah, é só pular e assona. Tá, beleza. Vou dar mais um pulo. Ah lá, os dois ficaram laranja. O outro... Todos, todos! Vai, 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 vem aqui no meio, vem aqui no meio, vem aqui no meio, vem aqui no meio. Ai, não quer subir. Ai. Ai. Ele não subiu? Não fez nada? Não, não fez nada. Beleza. Bom, pera lá. Então tem como deixar... Vamos tentar deixar tudo rosa? Sim. Vamos ver, tô pulando aqui. Ó, laranja com rosa. Rosa... Rosa com laranja, laranja com laranja. Todo laranja. Todos os roxos. Rosa com... Ah, tá mudando muito. Todos os roxos. Rosa com laranja. Não, não, não. Ó, um tá rosa. Galera, parem de pular. Ó, o dois tá rosa. Os dois aqui tão rosa. Falta só onde tá a laranja. A outra tá voando ali. Pulei. Ai, mudou o laranja ali. Ah! Ah, meu Deus do céu, galera. Meu Deus, galera. Meu Deus, galera. Tá, beleza. Bom, o negócio é o seguinte, galerinha. Vamos tentar depois, então, né, Felipinho? Vocês viram como é difícil deixar tudo na mesma cor? Será que se deixar tudo rosa... Deixou tudo rosa. Tudo rosa. Tudo rosa. Valeu. Não, não mudou nada. Bom, então, de todas as cores possíveis, a gente conseguiu deixar todos eles, todos iguais, né? Mas eu acho que tem uma ordem pra colocar. Uma ordem? Uma ordem. Será que primeiro eu tenho que acionar tudo rosa, depois acionar tudo laranja, é isso? Não, 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 não. Uma ordem pra colocar as cores, como... Eu vou explicar como que é. Eu vou falar assim, como aqui amarelo, aqui roxo e aqui rosa. Ah, entendi. Ah, não deu certo. O outro tem que ser roxa, roxo, o outro rosa, o outro amarelo. Entendi. Nossa, muito difícil, né, galera? Galerinha, deixem nos comentários se qualquer combinação acontecer com vocês e mudar alguma coisa. Comentem se gravou, a gente mostra no canal e cita você, tá bom? Se estiver gostando desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Felipinho, teorias. Cara, esse negócio, ele tá bem no meio da ilha, certo? Tá vendo, ó? Será que isso daqui vai acionar alguma coisa? Porque vocês podem ver que tem três ganchos. Um gancho aqui. Um outro gancho aqui. Outro gancho aqui. A sensação que dá é que é uma cápsula que pode girar, né? Se a gente olhar bem, onde que está, em qual ilha que está aquela ilhazinha embaixo? Aquele disco que fica embaixo, fica mesmo na ilha que tem, que tem a praça, galera. Vamos ver. É, ué. Olha lá, Felipinho, aquele círculo lá, ó. Dá uma olhada lá, por favor. Olha lá, aquele círculo tá bem no meio da ilha e tá bem no meio da praça, galera. Tá estranho, né? Tá muito estranho. Será que pode abrir alguma coisa pra descer lá? Tipo, você desce como se fosse um elevador? Tá suspeito, hein, galera? Tá estranho, porque essa praça tá muito esquisita. Tipo, essa praça você não faz nada, você não ganha dinheiro, não faz nada, galera. Tá muito estranho. Ó, a alavanca daqui. Ó, eu acho que vai ter uma ordem. Sabe por quê? Hã? Porque são três tipos de cores. Certo. E tem três florzinhas dessas. Certo. Então, talvez tenha uma ordem pra colocar. Uma ordem pra colocar. Ó, a gente tentou colocar todas as cores iguais. Conseguimos todas, não deu nada, né? Ó, só pra ver aqui, lembram daquela... Olha lá, tá aquela... Ó, deixa eu ver aqui, ó. Tem essa engrenagem aqui, tem essa ponta com essa ponta. Se eu vier desse lado aqui, eu tenho uma alavanca daqui até uma alavanca daqui. Ó lá, retinha com aquelas duas pontas que estão lá no centro. Se eu vier aqui... Vamos ver o que acontece. Ah, aqui já não tá retinha, cara. Tá... Tá... Desnivelado, ó lá. É verdade, galera. Tá meio desnivelado. Ó, aqui tá certo. Ó, essa ponta... Essa ponta com essa ponta. Beleza. Essa ponta com aquela outra ponta. Ai, meu Deus. Com aquela outra ponta. Beleza. Só que essa ponta, ela tá apontando pra cá. Totalmente desnivelado. Será que tem alguma relação? Hum... Ó, esse balancinho... O balancinho significa o quê? Um ponto de encontro, né? Um local no mapa, certo? Geralmente é pra quando a gente quer ir pra algum lugar. Eu acho que pode significar, sim, acesso a alguma outra coisa no futuro, galera. Né? Ah, esse negócio aí pode estar dizendo... Ah... Ah... Aqui é o ponto que vai ter uma passagem secreta... Ó, alguma coisa. Seriosa. Exatamente. Em vez de ir pra Nova Ilha pelo celular, você tem que vir aqui. Você vem aqui... Como se fosse pegar um Uber, galera. É um ponto de ônibus, sei lá. Mas eu acho que não. Sabe por quê? Por quê? Porque isso daí vai sair em breve. O que vai sair em breve? Isso daqui. A praça? Isso daqui, ó. Ah, a bola? A bola. Ah... A bola tá olhando pra uma planta. Pera lá. Deixa eu ver se vai mudar de novo. Não. Ela muda pra cá. Pra outra planta. Ah, ela só fica mudando pra duas plantas. Ué. Ela tá olhando pra frente. Tá vendo? Ah, ela olha pra todos os lados. Tá. Mas ela tá olhando sempre pras plantas. Tá vendo? Não. Não tá olhando pra cá. Agora ela tá olhando pra esse outro botão. Tá vendo? Tá olhando pra... Tá olhando pra essa planta agora. Tá. Não. Tá olhando pra um botão. Tá olhando pra cadeira. Não. Olha aqui pra mim. Opa. Virou, virou, virou. Tá, agora... Nossa, que engraçado. Agora tá olhando... É, agora eu não sei dizer. Não, não tá olhando pra planta. Não. Não, tá olhando pra planta. Opa, virou o rosto. Pera aí. Eu caí. Tá. Vamos lá, não tá. Tá olhando pra cá agora. Não, não sei não, galera. Não. Não olha pra planta, não. Não olha pra planta, não. Quer dizer, às vezes olha, às vezes não. Não é toda hora, não. Ó. Tá. Agora ela tá olhando pra cadeira. Pra cadeira. Ah, bom ângulo daí. Ó, eu tô olhando pra cá. Cadê o rosto dela? Pra madeira. Ô, Jesus, cadê você? É, não, não olha fixamente pra planta, né? Ó, pera aí. Tá olhando, tá olhando. Tá olhando pra planta. Pra essa. Então só essa que tem que ter alguma ordem. Sim, dá mais tempo. Só essa daqui que tem que mudar. Porque ela foi olhar só pra essa planta. Agora olha pra cá. Olha pro robozão, né? Olha pro robozão, galera. Tá. E será que um dia essas alavancas aqui podem funcionar, galera? Você vem aqui, ó. Esse postinho aqui, ó. Você pá. Aciona. E aí vem o elevador e nos leva pra algum lugar, galera? Olha. Hum. Bom, Felipe, é o seguinte. Você lembra que naquela live, ó. Eu vou até vir aqui, ó. Aqui, ó. Foi aqui, galera, que o admin, em uma live nossa, ele começou a flutuar neste lugar, galera. Foi aqui que ele começou a flutuar. Será que lá na praça ele ficou flutuando aqui? Tá vendo? Sim. Ele ficou flutuando aqui. Né? Na live. E aí, galera? Será que essa praça, quando a gente conseguir alguma combinação, sei lá, puxar aquela alavanca, alguma coisa assim, vai surgir alguma coisa aqui? Uma plataforma aqui? Olha pra lá, olha pra lá. Olha. Ah, isso. Vamos dar um oi lá pro Felipinho. Ó, Felipinho, peraí. Vamos dar um oi pro Felipinho lá. Dá um oi aí, Felipinho. Vamos, olha aqui nos gestos. Aê, garotinho. Então, era bem aqui, galera, que o admin ficou flutuando. E eu tô achando muito estranho aparecer essa praça. Então, tem algum mistério nela. Ele, ele tá aqui, galera. Ele tá aqui. Ele tá voando? Peraí. Ah, ele tá aqui. Ele tá flutuando, galera. Olha lá. Como assim? O quê? Peraí. O quê? Olha lá. Você tá vendo o que ele tá fazendo? O que é? Vai ter outra ilha? Não, não. Não, eu caí. Não, você vai cair. Ele tem poderes. Nós, não. Já passou. Se você é novo no canal, já se inscreve porque o admin tá querendo revelar coisas, galera. Eu tô quase louco aqui, galera. Já chorei. Admin. Se tiver mais spoiler aí, dá spoiler e se inscreve no nosso canal. É, ó de mim, ó. Descreve o nosso canal, hein, cara. Seja nosso amigo, por favor. Ei. Olha lá, ele tá ali. Olha lá. Onde que ele vai, galera? Ele tá lá longe. Eu tô aqui. Nossa. Gente, que top. O que ele tá fazendo? Ele tá voando igual uma vassoura. Olha lá, ele foi lá pro outro lado. Olha lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre lá, corre lá. Cadê ele? Cadê ele? Combinação de cores, gente. Puxa a alavanca. Gente, não sei. Não sei. Tô estudando faz tempo e tá difícil, né? Eu ia pra vocês dois aqui. Boa. Então foi bem aqui que o Admin... O Admin... Ah, pulei. Ele ficou fulgando. Oh, pode, pode brigar. Para de brigar, pede. Bom, na live, o Admin falou que ia ter uma nova casa, certo? Lembra? Sim. Então, a nova casa é essa aqui. Com certeza. Então, spoiler deu, apareceu. O Admin flutuando ali... Ainda não aconteceu. Será que vai ser no de Natal? Não sei, hein? Que isso, Jefferson? Você já vem no Didi já correndo? Gente, o Felipe tá girando aqui. Não. Pra mim, tá. E eu não tô. Beleza. Agora eu vou ficar aqui no meio. Olha que beleza. A casa balada do Felipinho, galera. Ó. Eu sou DJ. Boa, Felipinho. O dono da casa é o DJ. Tudo bem que ele tá virado de costas pra mim. Mas tudo bem. Não. Boa. Pra mim, Felipinho. Pra mim, tá. Olha lá. Aí. A Letícia veio dançar comigo. Vamos filmar a Letícia. Óculos de coração. E eu com esse óculos... Esqueci o nome do personagem do X-Men, galera. Tem um personagem do X-Men que tem um óculos assim, né? Que solta aquele raio vermelho, né? Esqueci o nome dele. Ó. Tem três dançando aqui, Felipinho. Agora eu vou no palco. Com o Jefferson. Meu Deus, eu vou estourar meu ouvido. Ó o efeito. Que massa, Felipinho. Ó. Ó. É a casa balada do Felipinho, galera. O Felipinho entrou na dança. Quem é o Didinho agora? O Didinho é a Arya. Eu não sou amigo dela. Eu não sou amigo dela. Nós dois. Ó a calça, chique. Sim. Vamos vir aqui atrás do palco? Atrás do palco? De novo, cara. Vamos lá. Estamos escondidos. Atrás do palco. Pronto. Estamos dançando atrás do palco. Vamos ver. A Letícia tá aqui. Ó. Um monte de trichatinho descobrindo, né? E ó. Ó. Que estranho. Ó. Ó. Dançando na parede. Isso. Igual no palco. Exatamente. E a mão fica atravessando. Olha lá. Que engraçado. Agora eu vou lá no andar de cima, Felipinho. Cadê? Andar de cima. Aqui. Ó. E aí. Andar de cima, galera. Eu tô aí. Eu tô também. Aí. Aí. Vamos dançar aqui na cadeira? Vamos dançar na mesa? Peraí. Eu tô dançando aqui em cima. Ah. Ah. Eu vou também. Ah. Eu sou profita de subir aí em cima. Agora eu tô muito louco, ó. Subiu sozinho. Subiu sozinho. Parabéns. Você aprendeu. Aprendi. É, aprendi com você. O Jefferson caiu, galera. Sim. E olha o perigo. Eu tô dançando com o meu pé um pouco pra fora. Olha. Vamos ver se o Jefferson consegue. Vamos ver. Opa. Deu um girai ali, mas deu. Olha lá. Vê o Guilherme. Cadê a música, galera? Ai, o Guilherme. O Guilherme caiu. O Guilherme caiu. Você machucou. Ainda saiu na minha casa. O Guilherme saiu de raiva. Eu não consigo subir. Opa. O Gustavinho tá aqui na área, galera. Olha lá. Opa. Alguém caiu de novo. Peraí. A menina caiu. A área. A área caiu, galera. A área caiu, galera. Vai tentar de novo. Vamos ver. Uma selfie aqui. O meu celular mesmo. Ai, que massa. Vamos ver a área se ela sobe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, tá tentando. O Jefferson desceu. Ó, ó, eu tirei uma foto de perigo aqui, ó. Olha. Uma foto de perigo. Meu Deus, nós estamos muito bugados. Estão bugados, estão bugados. Olha lá. Fala assim, ó. Parou, parou. Agora o Jefferson tá bugado de novo. Beleza, galera. Então, assim, nós vamos encerrando o nosso vídeo por aqui. E encerrando com o Jefferson sendo jogado pra longe. Pra longe, coitado. Olha lá. Agora o Jefferson tá meio que atravessando ali. Ele tá no... Meu Deus, ele tá atravessando mesmo. Olha lá. O celular tá atravessando o negócio ali. Que bizarro. Beleza, galera. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Quem não é inscrito ainda, tudo que tem que fazer, Filipinho, ó. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Eu tô começando. Eu tô tentando fazer o Facebook, vai ser tudo isso. Não tá conseguindo? Teorias da praça, galera. Será que tem que ter mesmo combinação? Fora das gravações, eu e Filipinho, nós vamos tentar. Se acontecer alguma coisa, a gente corre pra gravar, hein. Sim. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Foi desmortida. Yes. Ha, 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 ha.